Então tá, deixa eu esconder a praia pra não te cavar Deixa eu construir umas coisinhas aqui Que por enquanto não vai dar pra atacar não Ah, mas ele é vassalo, mas ele ainda serve o cara, né mano? Só eu não sei usar o mod que eu ativei, tá certo, tá certo A ideia dele cruziu e se redimir né, então se redimir ele cai aparecendo pra ele Ué, que isso? Tem upgrade ali da tumba agora? Ih, caralho, como foi isso no mod? Nossa, velho Meu, não tinha isso quando eu comecei essa campanha Meu amigo Como é que eu tô vendo meus brinquedinhos, gente? Mostra a infantaria, causa pavor, luta contra a bretonia, império, ex-leve Muito bom, velho Antigas promessas de glória, vigor perfeito e inabalável Bom, vigor perfeito eu já tenho, inabalável É bom porque a unidade não derrete É porque eu coloquei o mod agora de ficar incansável, então não vai ter vigor perfeito Mas inabalável realmente ajuda pra caramba Legado de Cetra Viajante Graço do Neru Veneno mortal de Quaff Causa danos combatentes, dano por segundo Ataque de magia, forças da arma Nossa, que coisa interessante de porta-almas Esse aqui deve ser foda Ataques explosivos Dano perforado de mais 25% Dano base de mais 25% Dano perforado de projeto de mais 10% E dano de projeto de base de mais 10% 200 vasos, né? Rapaz, vou precisar pegar muito vaso se eu deixar esse cara forte Arqueiro, deixa eu ver o que esse arqueiro tem Redução do tempo de recarga, bom Flechas de ASAP Habilidade de aumento que dá um aumento do dano de alcance Dano perforante, dano de projeto de base, precisão E um que aumenta a munição Guarda-tomba, tem o que? Aquele de humanos mesmo, né? Interessante, velho, a cavalaria Interessantíssimo isso aqui Bastante coisinha pra brincar As cavaleiras do Necrobra acho que vão pegar o veneno, velho Eu queria pegar o veneno, 120 Ah, é baratinho Tô com 414 Mas o veneno vai ser muito bom Agora tem o toque de veneno Só que não fala aqui que dá dano por segundo Só na descrição que fala Habilidade passiva Ah, mas tá aqui embaixo Tá Então show Alguma coisa nova aqui nesses generais Não, é só o visual Que é diferenciado Ok Só tô lembrando o que a gente tava acontecendo aqui na campanha Fazer que eu não jogo ela, né? No momento a gente tá em guerra só com os ratinhos A gente tinha brigado aqui com Pegando as cidades dele aqui, as ruínas, né? E é isso Pessoal Shhh Não Deixe-me explique o que a gente ficou Pessoal É isso Pessoal Não Ok, ela dá a impressão de mim, provavelmente. Chega mais. O Nereck é tão exilado que ele ficou exilado até das campanhas que eu tava jogando. Foda. Nós estamos de volta agora dedicados totalmente pra ele. A música é boa, as unidades são muito legais, a dublagem é maravilhosa. Até eu chegar lá em cima, ela vai pegar de qualquer jeito. Eu vou seguir pegando as cidades do Ratinho, que deve ter cidades aqui. Os discípulos dos batalhos já estão prontos. O Nereck! O Nereck! O Nereck! KATEPE! Vamos colocar pra você, KATEPE. É... Esse é o grande momento de campanha, seria muito bem-vindo. Mas acho que dá pra esperar pegar esse daí. Coloca pra mim aqui o de aumentar os vasos que a gente ganha pro Jordan. Não sei bem que não, coloca magia, né? Vamos pegar esse aqui. Encantamento de vingança de Usurian. Quando os nomes dos Usurianos são invocados, mãos esqueléticas brotam das areias, arrastando os inimigos para as profundezas. O Usurian é o deus da morte, né? Uma coisa assim. Quantas cidades você tem ainda, amigo? Só essa? Maravilha. Destrói a arte! Obviamente está dando derrota ainda, né? Porque Skavens tem a falta do Skavens. Então... Vamos lá, eu tenho que brigar. A Karida já tinha no 2 a forma humana dela, sensual. Que eu lembro. Deve atacar por onde? Acho que pode ser por aqui, hein? Eu imaginei que ele está num cavalinho, né? Esqueci de tirar ele do cavalinho. É o humano sensual, então. Esse daí eu lembro no Hammer 2 que tinha. Eu dou alguma coisa no seu visual, guarda da turma, porque seu guardão mudou. Agora tem esse rapaz aqui na frente, não tinha esse cara aqui. Quem é você, amigo? Quem é você, amigo? A guarda Kepra. Você deve ser o Kepra, então. Sei lá. Esse cara aqui não tinha, não, velho. Fica mais pra cá, porque senão eu acho que a toa vai acertar você, velho. Aquele momento que você lembra que você colocou uma Dungeon de Reis da Tumbo no RPG e os seus players comente falaram, foda-se. Pera-se. É foda-se. Ah, essa toa vai machucar. O que acontece em mim? O que acontece em mim? Olhe o dano dessa toa, meu amigo? Olhe o dano dessa toa, meu amigo! Tocca! Vai. Ó, ó Victor, obrigado pelo follow, seja bem vindo meu pequeno pode subir ai E toma ali rato Eu vou estar com eles ainda O que é tão divertido? Jogar os esqueletinhos Podemos correr? Por favor Não! Não podem ver! Eles correm! Acabei de matar um Aonde está vindo? Tome Ratos! Ratos infinitos Seguir as pontas ai arqueiros Não vai morrer não Vamos subir na toa ali Que eu vou colocar vocês lá em cima Segura as pontas ai arqueiros Não vai morrer não Vamos subir na toa ali Torre é nosso Agora show Dá para ficar mais tranquilo Dá para ficar mais tranquilo Imagina que a gente tem ai só parasita Então nós achamos ali Mais rato! Toma rato Um O que fodeu foi essa barreira gigante aqui né Eu poderia pegar isso com mais facilidade Incantation of Traversal Incantation of Traversal Deixa a torre matar ele, não segue senão vocês vão tomar só fuga amigo Deve ter mais invocação aí, porque a cidade deles é cheia de corrupção Oxe, onde eles invocaram isso ali? Ixi, esse escape vai aparecer num limbo, mano Acho que eles invocaram essa escape dentro da torre Não sei nem se é possível, mas eles invocaram o bicho aqui dentro, literalmente aqui ó Nesse buraco, não tem como chegar ali, porque eles não tem como vir pra cá e não tem como ir pra lá E eles invocaram aqui, onde que eles vão aparecer? Mistérios Sai pra cima aí amiguinho, porrada neles Oxabit, vamos pro portão Guarda da turma também Vamos jogar mais gente nessa praga tempestuosa Que é a mais fortinha que eles tem aqui Se não me engano agora, se vocês ficarem aqui, vocês precisam tirar o 3060, né? O cara escorado aqui Deixa eu ver O cara escorado aqui Deixa eu ver De novo, eu vejo o cara ali, ó Não tem nada aqui, mano, não tem como vir pra cá De novo, eu vejo o cara ali, ó Não tem nada aqui, mano, não tem como vir pra cá Eu vou te ajudar Como que esse cara chegou aqui, velho? Meu Deus, mano Eu não consigo atacar por questão doido da muralha, velho Caralho, esse foi o ataque mais escape do possível Caralho, como que é possível isso? Muita corrigida Eu não consigo atacar por isso? Eles mataram Eles mataram Meio ordem descalada Eu não consigo atacar por isso? Não consigo atacar por isso Amor Amor Meu ordem está acalmo Eu não consigo atacar por isso Eu não consigo atacar por isso Não tem problema, não vai precisar. Pronto, eu abri e ele desapareceu. Agora sai da frente, porra! Isso não vai ser para você, masca! Esses games estão ficando mais criativos, cara. Descobre os tempos. O que aconteceu em mim? Eu não tenho nada. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Atenção! Quem é isso? Vem, porra! Não sei se você consegue atirar para lá. Pode atirar. Falei que dá. É só os corais aqui. Aí eles viram e atiram. Esse aqui está meio... Chegando gente ainda, acho que ele não quer virar para atirar. O que acontece em mim? O que acontece em mim? Você não vai ter. O que acontece em mim? Ah, meu Deus! É uma maneira da gente resolver esse problema. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou pegar também. O que acontece em mim? 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 É, realmente. Mas ver o Xabit fatigando todo mundo também é muito prazer. Vamos jogar uma cura aqui no Xabit, inclusive. Vem pra cá. Ele me descercai no Xabit. Ah, meu Deus. Vão me descercarar. Você deve sair fora, por favor. E arrepiá-lo! Caralho! Vou chegar aqui atropelando todo mundo. Vai ser bonito. Vai ver. Vamos quebrar rapidinho ele. Show! Nossa, minha vida dele tá indo embora. Se a rainha Elizabeth morrer, vai estar dentro da Lorde dela. Eu concordo. Fora! Caralho, velho! Muito bom! Eu vou pegar as botas agora! Eu vou pegar as botas agora. E... Foi! Foi! Entrou, 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 entrou! Todo mundo, vai, 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 vai! Não, não tem o chá de herói. Não tem o chá de herói. Não tem o chá de herói. Me deixa de herói. Metropel! O que você tem que me levar? Não tem o chá de herói. Não tem o chá de herói. Não tem o chá de herói. E aí, Maggie, boa noite. Tudo bem? Nem tem que chegar ali onde eu correu. É foda. A gente tem que matar o nosso chá de herói primeiro, senão ele vai pegar a gente. Não tem o chá de herói primeiro. Não tem o chá de herói primeiro. Vou dar uma carruagem lá, vai. Só pra falar que deu tempo. E o nooo... Ai que satisfação. Eu não tenho medo. Vamos lá! Osha, pensa em mim! Ah, mana! Osha! Ela dobra o bônus de investida quando pega alguém por trás. Não muda nada na massa. Cala a boca! No meio do jogo, ele me mandou essa. Muito bom! Subjugar não. Depois eu mostro pra vocês. Pega ratos! Essas ratazanas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada. Construindo vitórias sobre os skavens várias vezes. E dando-se mais sim protáguas contra o skaven. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue de feridos mortais. Habilidade de poção de cura. Secretário de usurias que eu acho que já li, né? Ahn... Não, acho que não. Ele é testemunha da decadência dos humanos e julga-se se são valiosos o bastante para servirem ao mestre divino da desvida. Subiu de nível em província com a autocorrupção. Tempo de recuperação de ferimentos. Menos 1, corrupção menos 2 na província do local. Pela gritos, não grita mais. Vamos ver as melhorias do Shabit. Armas antigas do artesão. Ataque de magia e força da arma. Frenesi, muito bom. Resistência global e armadura mais 20. E os espíritos águia de Fapt. Ele vai ganhar rebanho da perdição e resistência global. Bom, hein? Também muito bom essas melhorias aí. Também muito bom essas melhorias aí. É a Dercy. Dercy é que só xinga. Puta que pariu! Caralho! Porra! Muita a mobilidade. Muita a mobilidade. Muita alguma coisa na melhoria? Muda alguma coisa na melhoria? Muita a mobilidade só tem uma melhoria. Muita a mobilidade. Muita a mobilidade. Muita a mobilidade. Enxame da tumba. Featos aliados ao alcance. Spawn uma unidade de enxame da tumba quando a vida estiver a 50% Ok. Isso aqui vai ficar forte porque minhas invocações não desaparecem. E achei legal porque guarda da tumba faz sentido. Exame da tumba dentro dele, sei lá. Também faz sentido. Eu vou fazer isso daqui, véi. 120. Bora. Deixa eu ler aqui. Enxame de insetos sempre protegeram as tumbas dev如quecarianas. Desde os escorpiões de sópite. Aos Escaravelhos de Usur... Aos escaravelhos Kepra de Usurian Os sacerdotes Lich chamavam os deuses Para permitir que os enxames de insetos E sejam presos ao seu protetor Nas tumbas de Nehekara Quando eles tiverem A maior necessidade de usá-los Então vamos fazer esse enxame aqui, quero ver E você também Vou fazer um desse aqui, só pra ter um Vou deixar tudo com a mesma melhoria Obviamente, né Aqui dá pra gente colocar uma guarnição Porque aqui provavelmente eu vou ter que brigar com a Mouraf Não agora, mas Em algum momento, logo logo Se bem que faz aqui primeiro A Altar da Escolidão Suprema Ela vai vir aqui primeiro Se bem que vai dar tempo de fazer aqui, né Não sei se eu leio isso aqui, mas só pra ter certeza Catacumbas Regias Os nobres são enterrados nas catacumbas reais De onde despertam para cumprirem as aspirações Frustestadas da morte E aí a gente pesquisou o sacerdotismo de Bastete Não? Pesquisamos Então a gente pode recrutar Gatinhos agora, em teoria O que é aquele círculo no mapa Do lado da Mouraf Círculo no mapa Do lado da Mouraf Ah, é os livros de Nagash Isso aí já tinha no jogo Deixa eu ver se apareceu o gatinho Pra recrutar Ah, tá aqui Bastete Outra coisa? Ué, mas esse é o único círculo que tinha ali É o círculo mostrando que ali tem um livro E a missão em cima Porque eu tenho que fazer a missão De pegar o livro É, acho que eu não vou esperar tanto assim Pra brigar com ela, pelo menos A construção Ah, tá, já sei o que você tá falando Parte na agressão Não, não, obrigado As pontos de interesse, né Que você quer saber Cara, Warhammer 3 é o maior Total War já existente Não tem como ganhar, velho É difícil demais Agora eu tenho um Total War que vai superar essa aqui Não tem como Qualquer pessoa que joga Total War Gosta de fantasia Vai vir pra cá, velho Não adianta ficar resistindo Espada de Kain conquistada Cadê o círculo que você quer ver? Ah, círculo Círculo perto da Mouraf Esse círculo aqui? Baixo de ferro espinho? Que aquela ali eu vou ter que descer mais Pra dentro de 60 Eu tenho a visão dela Quando eu chegar ali eu leio É, acho que eu vou subir você, Orofante Acho que eu não vou precisar de ajuda ali embaixo Mais imediato brigar com a Com a Valkyria Eu também não vou brigar com a Eita poa, que susto Não vou brigar com as Irmãs Crepúsculo agora Seria uma boa, no entanto, né Acho que eu devia ter ido pra cima delas Eu já eliminei elas daqui Mas por enquanto elas servem de escudo pra mim A Mouraf ela tem em guerra com o Kain Tá de aliança com o Skag, que é lá pra baixo, né Aqui Brigando com o Mazdamund Tá em guerra com o Hexwatch, tá E com as irmãs E os dentes de tubarão Que é os outros que começam ali perto do Mazdamund também agora Eu poderia vir pegar ferro espinho aqui já também E aqui eu não sei o que tem Skaven acho que não é Porque eu bati na última cidade deles Mortal Fool Sei lá, sei lá Como é que tá sua força? Você tá bem mais fraco aqui Você deve ter um stack só Talvez você apareça com algum stack ali em cima Mas peraí pra lá pra cima Você vai ter que passar pelas irmãs Então, partiu Eles me desafiam Eles me desafiam Nunca A lá ela ali A guerra A guerra Para o Neekaral Beleza de cerdas no escuro Sim, rapaz, apareceu um pessoalzinho aqui, hein Essa galera não tinha não Eu acho Definitivamente essa galera não tava aqui antes não Guarda serpente Montador de lagarto O que? Legião Antegasadora da Morte Zanit Zanit, obrigado pelo foco Já bem-vindo A guarda de Marac A hoste dourada de Marac E os escudos brilhantes Senhor brilhante Ah, interessante 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 Como eu liberei isso Não faço a melhor ideia Mas interessante Hum Vocês são fortinhos até O que eu quero pegar de vocês? Cara, essa cavalaria aqui Ela tem frenesi e fúria Igual mortal Quero Esse arqueiro aqui Não sei Mas vou pegar um desse Mas vou pegar um desse Esse daqui Para ver como é que é Rei e Rainha Elizabeth 7 Vamos colocar Hum Acho que aumenta a sua ilha de spoiler Pós-batalha também É bom E vamos tirar seu corcel Porque eu não preciso de cavalo Você pode colocar Cólera do Criador Tamanho e intensidade de ódio É infecciosa Contagiosa e inexorável Habilidade de Cólera do Criador Dando para o furo de dar Mais 6% E ataque corpo a corpo Mais 5 Para os aliados em volta Que forem construtos De volta do necroteto Ok Aqui está terminando Construindo o negócio Dos vuxabites Próximo turno Dá para colocar Uma guarnição ali embaixo Garganta de Hákigo Seria bom também Fortificar essa região aqui Mas eu não tenho Guia com o Malekife Então não dá para esperar Tá O negócio do lagarto Não apareceu o olhinho Ainda tem aquele para eu ler Ainda Bom Deve ser um pouco mais Relaxa Esqueci não Tá Eu acho que a Mara Vai querer me atacar Talvez não Esse arde dela Não está tão forte Vamos ver Será que tem melhorias Um das dos lagartos Que eu peguei Não olhei se tinha Ela recuou Aquela cidade em Chorets Ali se tiver alguém Eu colonizo depois Porque eu não vou gastar Meu exército inteiro Para pegar uma cidade Eu declarei a guerra na Morafe só Sim É o que você acabou de fazer É o que você acabou de fazer Ah, ele tem melhoria também Oh, o bichinho Aquelas antigas promessas da glória Para ele ganhar vigor perfeito Mas eu não vou gastar meu vaso Desse bichinho aí não Dá licença, Morafe É, pode te ocupar Não é problema eu vou ficar vizinho dos lagartos não Pode colocar aqui Ímpeto indomável Impossível derrotar uma alma inabalável Na mente dela está convicta e determinada Liderança mais 4 Bônus investido mais 5% Cara, esse aqui é um Regimento normado que apareceu Que aparentemente são montados de lagarto Não sei se vai ser um lagarto esquelético Eu estou curioso para ver uma batalha aí Quando a oportunidade surgir Eu vou colocar para ganhar vaso aqui Porque eu preciso ganhar muito vaso Sim, eu coloquei um mod Que a Morafe agora Vai espalhar corrupção de divisa Ela vai espalhar corrupção de Flanesh Na verdade eu acho que corrupção de Flanesh Ela espalha no jogo normal Só que o mod que eu uso Deixa ela recrutar mais unidades Flanesh Já que ela Claramente segue Sem nem disfarçar Tá, guardição aqui Plança dos cães Vamos melhorar para colocar uma defesa aqui também Não quero perder a cidade Daqui 5 turnos dá para melhorar a cidade Para o level 6 Ou para o level 4 Level 6 é foda E eu vou liberar aqui Bastante gente agora Deixa eu mudar de mais um minutinho É, os perseguidores repulcrais Ai, dammit! Ai, dammit! Ah, então É esse daí que eu uso Aqui tá lá uma coletânea Ela recruta praticamente toda a host do divisa Mas... Então, vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá E aí Ah, então, ela incontáveis vezes usa facções do Khaos e Norcia pra ajudar ela e claramente Lanetha que ajuda mais. Monstro Nômade, Historic Core, sempre haverá criaturas que se espreitam pela floresta ou vagam pelas planícies, apesar do controle que você tem sobre as terras. Uma dessas feras está atacando e se alimentando do seu povo. Se alimentando do que? Osso? Tá bom, né? Acontece! Ela vai sem pensar. Eu vou melhorar aqui a carruagem, não vi o que ela tinha. Tirar velocidade pra ganhar resistência física? Caminhante é bom. Acho que eu vou colocar ataque de magia pra você, velho. Ah, vou colocar frenesi. Frenesi pra você e... você não tem melhoria. Essência de ataques da distância? Não. Pô, hein. Essa carruagem não merece gastar isso aqui. Essa carruagem arqueira até compensava. Mas essa carruagem normal não vale a pena. Coloca a redução do tempo de recarga, então. Será que dá aqui? Aí, show. Agora apareceu o além. Deixa eu ler aqui. Os portões caídos. Dos tempos do caos, o maquinário Eldrick dos portais cósmicos ancestrais dessa dimensão tombaram no mundo, desencadeando uma tormenta ardente de estrelita, que destruiu os polos e abriu fendas para o além. Minha dinastia brilhará até o mundo. Eu refuso essa insolência. Talvez valesse a pena pegar a guarda-serpente, que também é um chabit, eu acho. Não, é uma cavalaria. Ainda assim acho que vale. Guarda-serpente. Eu vejo como é que é duas unidades ao mesmo tempo. Vamo lá, brigar com o culto do prazer. Eles não tem efeito sobre nós, já que não temos membros. Se é que vocês me entendem. Literalmente, o culto do prazer. E eu fiz bosta, desculpa. Cliquei na tela errada. As vezes meu PC da louco, ele clica no segundo monitor seu. Pronto. Acho que agora estamos certos. Tá, a primeira coisa que eu quero ver é as unidades. Deixa eu separar elas em grupo aqui. Pra eu dar uma olhada melhor nas novas. Phil Phil, só foi meu webcam aparecer por 2 segundos que eu ganhei um follow do Phil Phil. Muito obrigado aí Phil Phil, eu sei que eu sou lindo. Ok, vocês aqui, vocês aqui. Carruagem aqui. Então primeiro a... Oste dourada de Maraki. Olha lá. De fato eles são dourados, né? Não esperava algo diferente. Vai ser um vídeo seu hoje no Youtube pra mim. Ah, o Youtube tá recomendando um monte de canal pequeno agora também, direto. Legal até. Até os ossos deles são dourados, velho. Que porra é essa? Esse cara virou ouro. Tá, a segunda unidade que eu estou usando aqui que é diferenciada é... Os montadores de lagartos de Haki-ham... Haki-ham... Haki... Haki-ham-no-tep. Não sei falar isso. Tá, a parte que eu só queria que fosse... Esquelética são os lagartos, né? Mas tudo bem. Já sei. Aí temos aqui também o... É... A Morte Cuspidora... A Guarda da Morte Cuspidora de Quaff. Que são a Guarda Serpente aí. É quase um Shabit, só que é tipo aquele... Como é que é o nome do bicho? Esqueci. É... É tipo os bichos que usam lá nos Cavadeiros da Necrópolis, só que sem um montador em cima, né? Bonitinho também, olha. É mais um dos perseguidores sempre com o Kral Renomado, né? Mais... Mais fácil falar assim. A Morte Cuspidora de Quaff. A Morte Cuspidora de Quaff. Agora a questão é que... Vai ter muita flash caindo na minha cabeça, né? E provavelmente eles vão fechar aqui, porque eles sempre fecham essa parte aqui. Então provavelmente minhas carruagens vão tudo pelo... Pela parte do meio ali em cima. Não, não. Os que disparam veneno só calhe, mas os que disparam veneno também. Mas o Caterp também tem acesso. Ok, vamos lá. De onde vai sair os 87 arqueiros deles. Depois de destruir aquela torre level 3 deles... E isso aqui... Porque aumenta a velocidade deles pra aumentar a F6 em Mobilt. Tem que 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 tem que. Ajaxando flash pra derrubar uma bola de fogo, é complicado. Caralho, o dano é bom hein. Na moralzinha... O dano foi bom. Boa Vem pra cá que vocês precisam pegar os arqueiros pra mim Qual que é a guarda do tubo que eu coloquei pra ter os enxame Esse daqui, vamo lá Vou pegando os pontos ali do lado Enquanto ela tá distraída Tem alguns treinos aqui, a host dourada, essa daqui, liberou com um regimento renomado Os carinha feito de ouro aí, aparentemente A guarda serpente, que é um perseguidor sepulcral aí renomado E os montadores de serpente, de lagarta na verdade Esse cara aí Isso, ó Tá, acho que agora tu vai demolir esses caras aqui Sem problemas E a gente fica só ataquando flechinha aqui, ó Piu, 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 piu Que bonitinho, você tem um cavaleiro sombrio, hein Opa, opa, opa Opa, opa, opa 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 Esse cara velho... Eita pô, eu tava focando muito o meu perseguidor, eu vou expulsar pro Krawl aqui. Sai, 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 sai. Foda dos F. Negra aí, sei que o Super OG é tudo perfurante. Aí arrebenta você. O brilho do arqueiro começa difícil de ganhar, velho. Vamos lá, força e fé. Aí nasceram os bichinhos aqui, ó. E esses bichinhos que nasceram aqui agora, da melhoria que eu fiz, são os enxames da tumba. Esses caras velhos aqui, ó. As coisinhas lindas aqui. Só pra atacar os zaralhos mesmo, que eles tão aqui. Até que eles batem bem, 27, dano mágico, porra. Vamos embora. É, essa menina de lagarto tem surto psicótico. Ah, muito legal. Forte, porém não muito legal. Vamos lá, matei uma cavalaria deles. Sai daí, sai, 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 sai. Deve ter completamente ali. Chegamos na cura, level 3. Fornehekara! 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 Umrazu! Umrazu! Umrazu já matou, 95. Umrazu já matou, 95. Umrazu já matou, 95. O Shabit. O Shabit naturalmente vai chegar onde está os arqueiros me mecaói aqui em cima. Pode sair você daí também. Vamos tentar prender ai. Ah, surto psicótico de novo é foda. O surto psicótico tem que fazer. Só deixa o andar de perecer. Desculpa, acho que dois segundos só pra você morrer mesmo, né? Ah, aí vai, Fax. Já atrapalhou eles bastante pra mim. Vamos adiantar esse cara, voltou atrás de mim. Como é que ele passou aqui? Não sei. Vamos lá, estamos chegando aqui nos Malditinhos, velho. Nem compensa curar o Shabit, porque ele quase não perdeu vida ainda. Pode atirar naqueles caras ali. Vou pegar esse arqueiro aqui, carruagem, enquanto ele tá distraído. Pacho dourado, sobe aqui pra dar aquela força. Vamos pegar o trem guarda-tumba. E rejeitei, cara, quebra essa barricada aqui. Não sei o que vai aguentar não, sai, 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 sai. Não dando perfura aí pra vocês. Vem pra cá, arqueiros, vem pra cá. Tá chegando aqui uns cristais negros dele. Nem nem pra esbarrem namorar, velho. Mas sei que ela tá aqui. Ih, que investida boa essa aí. Ah, Stenir. Um raço. Quebra a bagaça, ignora eles. Ah, Stenir. Ouça o bagulho aqui pra você ganhar... Onde vai que isso funciona? Ah, é tipo uma formação. Tipo a formação da Bretonha. Slavens para mim. Ui. Essa é daí agora que eles trouxeram mais um lanceiro. Aí, complica. O Graf tá ali atrás. Tem até aqui que a gente flanqueia eles aqui que tão brigando. Destruiu aqui, vamos pegar eles. Sanduíche, sanduíche no gargalo. O que você vai morrer... O que você vai morrer... O que você vai morrer, amigo? O que você vai morrer... Eu vou virar o Tuxabit aí. Quanto mais a batalha se prolongar, melhor para a gente. A gente tem que curar esse cara aqui. Ele tá brigando aqui, né? Então a cura é esse daqui, que não é invocado. Arquinhos infinitos nessa desgraça. Mais um Tuxabit chegando. A ruagem foi de base. Vou colocar ele bem nesse arqueiro aqui atrás. Vai! Metropel! Não esqueça de morar, vai atrás dos arqueiros. Minhas ordens foram aprovadas. Minhas ordens foram aprovadas. Vai! Tá recuadrado essa guarda da tom aqui pra não perder ela. Abre minhas estéticas! Grande artista! Acesse os homens! Você imagina o que mesmo, Olaf? Sombras? Ah não, eu descobri uma escola do Malekith Demoneses Lanash que estão me comendo aqui Agora explica muita coisa Ah, chegamos no ponto aqui E Arthur, boa noite, tudo bem? Pode vir pra cá também Tem uma parada aí Vem por mim 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 Pega aquele arqueiro ali que é o único que está tirando a gente ainda Cura de novo esse daqui Cura de novo esse daqui Cura de carreira, consegui Cura de carreira, consegui Cura de carreira Cura de novo Cura de novo Vem por mim 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 Cura de teu conselho малень Money Vem por mim Tja de novo Vem por mim Eles infectam-me! Tumkin! Sacrifice-los! Falta aquele arqueiro ali atrás e acho que só esse aqui também. Não morreu um parasita sem indivíduo? Já está regenerando ainda por algum motivo. Cara, assim não estava aqui. Atira, 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 atira... Ainda não morreu! Passa, Senhor! Passe-lhe no meu coração. Declare-la-la-la-la-la-la! Tem outro aqui ainda Caralho, finalmente Top 10 batalha dos animes Só atirar Agora finalmente Morreu Toon King Arrmanda Acertei Seu poder Poder Não foi fácil, mas valeu a pena Pânico No Boa No Do Boa Profeioni Toc hors